No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar aí sobre Lucas Leiva e também Luan, cara, vocês vão ficar iludidos com o que eu vou falar aqui e um pouquinho aí decepcionados, mas preciso contar aí algumas coisinhas pra vocês sobre esses dois jogadores. Antes de começar o vídeo, deixa o likezão que é muito importante, faz tempo que eu não peço isso, mas é porque, cara, realmente precisamos aí da ajuda de vocês pra fortalecer sempre cada vez mais, beleza? Vamos lá então, gurizada, vamos falar sobre Luan e também Lucas Leiva. O que a gente tem pra falar sobre esses dois jogadores? Primeiramente, Lucas Leiva, que a gente já vinha falando há alguns dias sobre aí uma proposta do Grêmio, né, sobre os valores que o Grêmio gostaria de chegar para contratar Lucas Leiva, porém oficialmente, oficialmente, segundo o que o Lucas Leiva falou na entrevista com o Duda Garbi, não chegou para o próprio Lucas Leiva assinar. Não chegou pra ele, tá, gurizada? Lucas Leiva contou ontem que está aguardando ainda pra acertar a sua vida, o que vai acontecer. Vem uma informação também do Diego Torbis, né, jornalista, que fala o seguinte, tem a proposta do Botafogo que é de 650 mil mensais, com dois anos de contrato. A da China é de um milhão por mês o salário, da Turquia um pouco mais de 800 mil, e o São Paulo já fez contato através do seu executivo, pois o Rogério Senne quer o jogador. Então, tem bastante time querendo o Lucas Leiva, isso a gente já sabia, a gente já tinha contado aqui, e agora a gente tem mais detalhes que o Diego Torbis noticiou, beleza? O que a gente tem pra dizer sobre isso? Grêmio, acorda, acorda, vai atrás. Eu falei ontem, o Lucas Leiva tava aqui em Porto Alegre, em Canoas, jogando futebol com a galera lá de 2005 até 2008, se eu não me engano. Então, ele tem muita amizade e muito apreço ao Grêmio, né, dentro do Grêmio. Só falta o acerto, só falta isso, nada mais. É só acertar. Ele quer jogar no Grêmio, ele já falou que no Grêmio, ou melhor, no Brasil ele escolhe o Grêmio. Então, Lucas Leiva e Grêmio, esse match tem que acontecer. A gente precisa do Lucas Leiva e o Lucas Leiva precisa do Grêmio. A gente sabe disso, cara. A gente sabe disso. Lucas Leiva quer se mostrar, por que ele precisa do Grêmio? Porque, cara, ele sempre se mostrou, sempre falou que foi gremista, tá? Sempre falou em voltar para o Grêmio. Então, tá aí, cara. É a oportunidade de mostrar que tu já é um ídolo e pode se tornar cada vez mais ídolo. Porque tirou o Grêmio da B, né? Querendo ou não, tirou o Grêmio da B e pode tirar de novo, cara. Ele subiu junto com o Grêmio 2005, 2006, 2007, 2008, tava lá. E agora, pode ser um ídolo eternizado. Vindo para o Grêmio, depois de uma carreira gloriosa. E vir para o Brasil, levantar o Grêmio. Isso ia ser sensacional. Sobre o Luan, tá, gurizada? Corinthians liberou aí o Luan para negociar. Agora está, de fato, querendo negociar o jogador. Não tem mais planos, né? Eles não têm mais planos para o Luan no Corinthians. Eles desejam, sim, vender o jogador. A informação veio lá do portal Gol, que garante que o jogador é visto aí como uma contratação para o clube após concluída a venda para o Grupo City. Isso mesmo. O Bahia deve estar tentando contratar Luan. Então, é uma informação, tá? É uma informação. E o próprio jogador Luan pode reforçar o Bahia. Imagina, cara. Ver o Luan num outro clube, na Série B. Bahia. Será que ele não serviria para o Grêmio numa Série B? Será que ele não joga melhor que o Campas? Não faz uma função melhor? Campas, Benítez. Até lá na frente. Quem sabe? O que vocês acham, cara? Luan. Luan. O Luan foi contratado pelo Corinthians, cara. Pagando aí uma coitinha aproximadamente de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Vocês têm ideia disso? E ele recebe 800 mil mensais. É óbvio que o valor dele caiu, né? Ele foi muito desvalorizado. E hoje, para ele jogar no Grêmio de volta, eu acho que o Grêmio conseguiria pagar uma coitinha bem menor. E eu acho que faria bem para ele. Até para tentar recuperar o futebol dele. Não sei o que vocês acham, né, gurizada. Mas Luan indo para o Bahia ia me doer um pouco, cara. Ia me doer um pouco. O que vocês acham? É refugio? É uma tentativa que não vai dar certo? Não sei, cara. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso que a gente falou hoje. Beleza? Lembrando, gurizada. Os investidores do Grupo City, né? Eles buscam comprar o Bahia, tá? O Grupo comprar a SAF do Bahia. E podem, por isso, ajudar no aporte financeiro para contratar o Luan. Eu tinha esquecido desse detalhe. Por isso, né? Porque vocês vão pensar. Pô, como é que o Bahia vai contratar o Luan? Por isso. Porque ele já foi desvalorizado. E ainda, claro, por mais que seja desvalorizado, o Luan é um jogador barato. Não vai sair tão barato. Então vai ter um aporte financeiro do Grupo City, teria, né? Para contratar o jogador. Mas será que o Grêmio não conseguiria entrar nesse meio e trazê-lo de volta? Comentem aí. Quero saber muito a opinião de vocês, gurizada. Deixa o likezão, te inscreve no canal. Hoje eu vou estar na arena. Já devo, cara, a hora que esse vídeo for postado, eu já devo estar partindo para a arena. Tamo junto? Valeu, um abraço não, né? Um abraço para vocês. Quem for na arena, vou estar lá superior leste. Então tamo junto, valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.